Tá com muita expectativa aí pro Carnaval de Salvador, já gerou uma polêmica aí, você é a favor ou contra essa mudança de circuito? Ele falou que não é de polêmica, que não é de polêmica, mas eu quero um cuncinho não, porque eu não sou de polêmica não. Marcelo, onde pra lá? Eu tava falando com o Marcelo agora sobre isso. A gente precisa primeiro, inclusive isso foi falado no escritório, a prefeitura vai se posicionar ainda, né, do que vai ser realmente, porque tá rolando de você vai ser no circuito que sempre foi, Ou na Boca do Rio. Ó, pra ser bem sincero, assim, é o meu primeiro ano, então assim, eu sou um bebê de tudo isso, assim, pra mim em qualquer lugar seria lindo, mas assim, a gente precisa primeiro ter o posicionamento dos órgãos que tão tomando conta disso pra poder o Jamil se posicionar, né, mas é, vamos ver, vamos ver se vai ter um dia do Jamil, se não vai ter, se vai ter dois, se vai ter cinco, se vai ter dez, vamos ver, é uma expectativa. Carnaval? Eu tô ansioso, cara, eu tô querendo, doido pra chegar naquele farol da barra ali, sou praeiro, ele já não quer a Boca do Rio, tá vendo, né? Não, eu tô doido pra chegar na Boca do Rio e falar, sou praeiro, eu tô doido pra chegar a qualquer lugar, qualquer lugar, não pra ir, eu quero cantar, bicho, eu só quero que a galera escute a nova formação. Tchau, tchau. 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 Tchau.